Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje é harmonia conjugal. Como é lindo encontrar uma família unida, onde todos se amam, se elogiam, transmitindo ternura um ao outro, todos os momentos do dia. Essa família passa a ser imagem de quem? De Deus, que é amor. Quando um dos cônjuges, por fraqueza, ou fez de outro, logo entra o pedido de desculpa e a gostosura do diálogo. Já viu você um esposo desejando separação de uma esposa romântica? Já viu uma esposa pedindo separação de um esposo romântico? Se um ou outro trouxer algum problema, que é a fé de harmonia do lar? O que fazer? Para eles, as livrarias católicas têm uma linda novena, cujo nome é Novena construindo a plena felicidade com amor, saúde e prosperidade, que eu escrevi e a editora Vozes publicou. Assim, o desejo de Jesus, manifestado na leitura da missa de hoje, pode se transformar em realidade. Ouça-o. Alguns fariseus trouxeram, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Amém? Aleluia Amém 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 Amém